Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje a gente vai ver a primeira mulher que se dedicou de forma profissional à gravura e ficou conhecida no século XVI. Ela é Diana Scultori. Ela nasceu em Mântua em 1542. Seu pai era o gravador Giovanni Battista Scultori, que trabalhou com um dos grandes artistas da época, Giulio Romano. Naquele momento, no século XVI, não existia fotografia, então a gravura, além de ser uma linguagem artística em si mesma, também era uma ferramenta de distribuição, porque muitos gravadores copiavam pinturas, esculturas, arquiteturas da época nas suas gravuras, que chegavam aos mais recônditos lugares do planeta e nas mãos de pessoas que de outra maneira não teriam conhecimento, não teriam acesso a essas obras. Mas as gravuras, elas podem ser realizadas de diferentes formas e diferentes suportes vão dar diferentes resultados plásticos. A Diana costumava fazer gravura em metal, utilizava placas de cobre. E como fazer? Como faz esse tipo de gravura? Você pega uma placa de cobre, transfere o desenho, ou seja, passa o desenho para ela e aí já tem um monte de dificuldades técnicas, porque você tem que criar a sensação de volume, da ideia de textura. E outra coisa, tudo que você colocar no lado direito, na hora que for impresso, vai aparecer do lado esquerdo. Então você tem que pensar ao contrário. Depois que você grava essa placa de cobre em tinta, passa tinta, coloca um papel específico sobre ela e passa na prensa e tira quantas cópias você quiser ou quantas o suporte aguentar. Mas quanto maior o número de cópias, menor o valor de cada uma dessas cópias. E ao contrário, quanto menos cópias, mais valor cada uma tem. E a Diana, ela aprendeu esse ofício no ateliê do pai. Lembra que a gente já viu aqui no Renascimento que muitas mulheres artistas, lembra? A Lavínia, a Levina, todas elas aprenderam no ateliê dos seus pais esse ofício. Mas não era nada comum que uma mulher, gente, se dedicasse à gravura. E muito menos de cara ao grande público, ou seja, que fosse a profissão dela. Isso não era nada normal. Mas ela não vai ser normal mesmo, porque os artistas gravadores, vocês podem ver aqui nessa gravura do seu pai, eles identificavam o seu trabalho com anagramas. Pegavam as letras do seu nome, criavam anagrama e colocavam na gravura. Ah, nossa, artista Diana, nada disso. Vai ser a primeira mulher artista gravadora a colocar seu nome na obra. Olha a diferença já. E às vezes, ao invés de colocar Diana Escultore, ela colocava Diana Mantuana ou Mantovana. Porque Mantua era muito famosa pelos gravadores. Então, dizia mais ela colocar isso que ela vinha de Mantua do que seu próprio sobrenome. Ela não teve uma formação em desenho. Então, ela utilizava desenhos de outros artistas, mas sempre realizava modificações. E as suas gravuras eram tão boas que o Vassari, aquele nosso escritor do primeiro livro de história da arte, na segunda edição do seu livro, faz uma menção à nossa artista. Ele diz... Além disso, o número de artesãos multiplicou-se e continua crescendo em Mantua. De Giovanni e Batista Mantovano, nasceram dois filhos que gravam as placas de cobre divinamente. E o que é mais maravilhoso? Uma filha chamada Diana também grava tão bem que é uma coisa impressionante. E quando vi a moça, uma jovem muito bem criada e encantadora, e as suas lindas obras, fiquei atordoado. E o que ele fala de Giovanni e Mantovano, não escultório, é pela mesma razão do que eu já expliquei antes. E ele fala sobre dois filhos homens dele que gravavam. Um deles era o Adamo, que era realmente seu filho, e o outro era o Guise, que não era seu filho, era um colaborador. E a Diana, então, ela cresce nesse meio, né, com o Guise, o Adamo, seu pai, e vai aprendendo muito, inclusive de relações comerciais com eles. E tem um momento que ela se casa com o Francesco da Volterra, que era um arquiteto. Cara, e eles vão fazer uma parceria muito legal, não só conjugal, mas também profissional. Eles decidem que o melhor que eles fazem é ir pra Roma, porque lá tem um monte de encomenda, tem o papado, né, dinheiro, dinheiro, muito artista, muita movimentação. E quando eles chegam em Roma, às vezes as pessoas quando vão apresentá-lo, falam assim, Francesco da Volterra casado com a famosa gravadora Diana Scultore. Além disso, ela tinha um tino comercial que hoje os empreendedores de palco iam ficar malucos com ela. Ela cheia em Roma e a primeira coisa que ela vai pedir é um privilégio papal, que o que não era normal uma mulher pedir. Ocasionalmente as mulheres pediam, mas com coisas relacionadas com casamento, se elas queriam entrar numa ordem monástica, mas ela pediu pra algo profissional. Nem os homens gravadores pediam esse privilégio. Ela queria esse privilégio porque ela tinha medo de imprimir suas gravuras num mercado, assim, muito mais competitivo como Roma e que alguém pegasse seu trabalho e começasse a imprimir e ela não visse nenhum dinheiro desse seu trabalho. E ela consegue esse privilégio. E o que que acontecia quando você conseguia esse privilégio? Se alguém usasse o seu trabalho, pegasse a placa ou copiasse o seu trabalho, ela recebia uma multa. Um terço da multa ia pra Diana, outro terço pro Papa e outro terço pro juiz que julgasse a causa. Além disso, a pessoa diretamente era excomungada da Igreja Católica e tudo que ela tivesse produzido era apreendido como contrabando. E esse privilégio era de 10 anos que ela conseguiu. E assim que ela conseguiu, ela fez 5 gravuras, na verdade, eu vou mostrar 4 porque uma delas não chegou até nós. Essa daqui de Cristo e a Mulher Adúltera, né, tá baseada naquela famosa frase, tá relacionada com a famosa frase Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E tá baseada num desenho do Rafael Sanzio, que ele fez pra uma tapeçaria da Capela Assistina, que hoje, infelizmente, essas tapeçarias normalmente não estão aí expostas por questões de conservação. São Jerônimo, que tá baseada numa pintura de Daniele da Volterra. Essa aqui é grande pra caramba, a procissão de cavaleiros romanos. Tá baseada num desenho daquele artista com quem o pai dela colaborou em Manto, ou o famoso Júlio Romano. E também ela pegou outro desenho que ele fez pra um afresco, num palácio, gente, palácio maravilhoso, o Palácio T lá em Manto, tem que visitar, maravilhoso. E olha essa sala. E tem uma das imagens dessa sala, que é a Festa dos Deuses, que ela, então, se baseou pra fazer sua gravura. E ela fez muitas modificações, mas tá baseado nos desenhos pra esse afresco aqui desse palácio. Além das modificações de desenho mesmo, ela também colocava frases em grego e em latim nas suas gravuras. Então, isso já era uma identidade, né, própria. Quando a pessoa olhava e via essas inscrições, já tinha uma ideia que tinha sido produzido esse trabalho pela Diana Scultori. Em Roma, ela também vai fazer um trabalho mais comercial, mas muito interessante, que levava esse nome aqui, ó. Ela participou desse projeto do editor La Freire. Ele era um editor famoso e ele pegava, ele contratava ou comprava gravuras de diferentes artistas pra um álbum, que era uma espécie de álbum de souvenirs pra turistas ou pra colecionadores, em que haviam reproduções de esculturas, de ruínas, de edifícios da antiguidade clássica. Então, a pessoa ia até o editor, escolhia as gravuras que mais gostavam e eles montavam um álbum com essas gravuras. E a Diana, ela participou com três gravuras baseadas em três esculturas do mundo clássico. O espinário, que hoje se encontra nos museus capitolinos em Roma. E o touro Farnésio e Hércules, que atualmente se encontram no Museu Arqueológico de Nápoles. Chegaram até nós 63 trabalhos e três trabalhos dessa empreendedora fantástica, Diana Scultori. Quem me dera que eu tivesse metade do tino comercial dessa mulher. E eu queria contar pra vocês que nos vídeos do Top Sem Elas, eu sempre tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, referências bibliográficas pra quem quiser saber mais ainda sobre essas mulheres incríveis que nós estamos falando todo domingo. E hoje vou deixando vocês aqui das Canárias com aquele... Beijo no coração. Fiquem em casa, hein?